Moças, estamos no Manhã de Rap, Traz e Faz Bom Rap. Diga-nos, como é que vocês estão a ver o movimento? Como é que estão a ver o evento? Esperança veiga, o evento está a ser fixe. Para as pessoas que ficaram, qual é o apelo que tu deixas? É para que continuem e se divirtam. Oi? Que se divirtam. Não, não, eu estou a dizer, para as pessoas que ficaram em casa e não vieram aqui no evento, qual é o seu apelo? É para que perderam, perderam muita coisa, está bem fixe, bem doce. Está fixe, como é que se chama e como é que estão a ver o evento? Milena Neibla, gostei muito do show, porque, ah ok, gostei muito do show porque tinha pessoas que eu amo, Taquenha, Tão Kukleva, Andrew dos Cantores e o HMC também gostei muito, então amei. Ok, e diga-nos, porquê que está embora assim tão cedo? Ah, é contra outras atividades para participar. Ok, o importante é que esteve aqui e nós estamos aqui juntos, todos os meses temos aqui manhã de rap, fase atrás, bom rap, e ah, então estamos aqui conectados. Está bem, obrigada. Ok, então estamos juntos, já estamos no Facebook, né? Tchau. Tchau, estamos juntos. Tchau, estamos juntos. Tchau, estamos juntos. Tchau, estamos juntos. Tchau. Tchau, estamos juntos. Tchau, tchau, tchau. 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 Bebe um bom vinho, descanso em paz Peste Negra produz Manhã de Rap na próxima edição Vamos voltar de novo Não tem marca, Manhã de Rap faz de trás Exército por Mano me trouxe alguém It Man Ele não é problema, de novo está insistindo É quando se prepara É Pimoche, ZH, Ué, Ué, Zafã Eu quero aplaudir para esse senhor Doutor Salabro, os aplaudem Vem, escutem, compaço alguém Não façam reticagem Viagem aqui, corte os cabelos E é o último dia, o vestido são bem Pelo que comprena o bem, o bem nunca fez mal a ninguém Abre-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, Jesus, amém Amém A que nunca o amei, saíte-os como se bem Se forem e tal vez em, o o dia é o no alim Habem, entendo sa parou, entronagem, o bem Boa vez-o me, a selvagem Batidek foi de feim, um por de qualo bem A linda de no tempo, os jaditos em, com they Serde os cifras, e da сделали Requecer a oferta e naogem Pártanagem no tierco, mentalizar, e pepente Andrei na acalém palavão, em morrisada Então alguém, que é, vive, começa quando escurri, porque sempre com a dormir, e caralho, atarei, super. Então alguém tem um foneo dentro, e está se feita, observando todo o mundo, mas além. Escolha, e vibraga, como umho medido, escute, e melhoria de documentos, não grita. Feito aí tudo que está feito, A CIDADE NO BRASIL 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 Enfionaram nossas mulheres Sobre o tempo da religião Como houveram o maior pecado da história As gravidão Nos impuseram a linguagem árabe As provenientes do latim Dividiram a fim em pedaços Na conferência de Berlim Tentaram mudar a instrumentária Culinária e a arquitetura Que é o que abrata Nossas raízes Nossa cultura Semearam o ódio E a desfalto entre mãos Nos tornamos a toalha Onde limpavam os mãos Felizmente havia no meu Deus Almas altruístas Que não acordavam A que aquilo virou Abolicionista Lutaram ao seu lado Acabaram a gravidade Aos colaram o cogíram E ficamos nessa confusão E não tem Nem o dom da terra O que é o que é o nosso cobrinário E a E a E a Depois de sujeitos De ampla liberdade Nós poderíamos ter de volta A nossa dignidade E não Nem a nossa Também fila o troco Diz assim que o povo 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 Quando o tempo foi criado, não era pra ser assim Quando o ful começou, não queria sentir Entra em formar o tempo, nessa boca convenciava sempre faltado O negro não foi criado, passando os tiros de traficantes Depois de tuperem, teletrofes, sepultos e ignorantes O negro não mudou, o negro sem sumiço Eu tenho certeza que o negro não foi criado pra isso O negro não foi criado pra ser essa busca fatal, sensacional E com confiúdo, sensual, com noventa satânica Com meio ambiente e política, nunca se monta a solução Só se critica, o negro não foi criado apenas Com as pretas e ignorantes, atrasadas E essa propriedade não é busca pra se mostrar O seu gesto do outro, ele não foi pra falar sobre o caso de espodega Mas aqui, a malta faz ponte Mas aqui, a malta traz ponte Puta aqui, a malta faz ponte Mas aqui, ah É o líder, a forma que as meninas são tratadas Troas de turistas, tudo mal intencionadas E elas, por volta de palma, perante, o apetite na cama São enganadas, que já desconheçamos da cama Buscar esses trupos, que são galãs e corais Usam com a mulher, eles não, aquelas sonhos e caras E elas deviam se unir e dirigir melhor o tratamento Perfeita não pela multa grande, mas pelo talento Não somos músicos, somos menos políticos Nos atropos que não somos tratados com a menina Tentamos de graça, nem se for ao avançar Perdendo muitos sonhantes aqui No material, tô preocupado Porque acontece lá no stage Ninguém aqui se dá pra dormir Não é prazer, por isso é demais Ao lidar com os outros, somos falsos Nós temos, e como nós Tentamos preocupar os quadradinhos Apo do homem, ninguém tá preocupado Que é desenvolver o ser humano Ajudar a sociedade, a sair desse copa Onde eu digo da faculdade Esse filho de prova, onde o combate a condução É uma escura facelada, quer libertar a expressão Continua estragnada Contato pra falar, preferimos que eu vou contar No adiado, no movimento, hoje não adiá-la Mas aqui, a volta atrás, bom pé Por aqui, a volta atrás, bom pé Aplausos, aplausos, aplausos 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 E se me salva em cada verso Cada um é o ajeito deste mundo Com teu gesto Não importa o coragem de nada Ou testemunha Mas a vida que é toda É só um barulho Um ruído, uma batida A música é o introverso E a cultura é a vida E pouco é o universo Muito comentado Pouco conhecido Pouco entendido A música identifica tudo Que é o salvo Cada batida Reflete o choro do meu jogo Mas vida ou luta E não exige a experiência Para só pra onde se adaptar As circunstâncias Outro trago a experiência Experimência é o mundo O homem que a possui Sabe da testemunha Sou livre Quero ver, quero ver Sou livre Sou livre Sou livre Não é só a existência De que a ciência De que a ciência Desliga das danças Ou as influências Pensa Como o impacto Afeta a consciência E o comportamento Pensamento A competência Depende muito Da aptidão E da experiência O que trago Tem a ser Desculpa A cultura A cultura Transforma-se Só a partir Das circunstâncias Em vida da fachão Por não Escarga-se Mas a verdade Está exposta A experiência Estúdio A observação Mostra Que uma experiência Sólida Vamos dar Uma vida Segura Porque a vivência É a referência De uma cultura Não é que eu Faço os ouvintes De ouvir a ração O hip-hop É a verdade E a verdade É a população Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Rap não é barulho Repito Rap não é barulho O barulho não faz bem E o mente Não faz barulho Eu paro por aqui O que não é barulho O barulho não faz bem E o bem não faz barulho O que é essa? O que é essa? O que é essa?